Uma velhinha de 76 anos Oi pai, a Renata Hoje a gente vai fazer uma participação aí no fã A Renata aí No dance, no rock Renata, é que é diferente de uma mulher mixando Uma mulher bonita Como que é pra vocês? Olha, é como eu venho falando Pra todo mundo Eu não sou a única DJ Mulher no Brasil Mas eu sou a primeira mulher Mulher no Brasil Eu não sei se você sabe Existem só dois porqueiros de nome no Brasil Que é o Mr. Catra e o DJ Malboro E eu tô me lançando no mercado Graças a Deus Minha carreira vem crescendo cada dia mais No monte Eu tô me sentindo muito realizada Aqui no Acre eu já estive por três vezes É a segunda vez que eu faço o aniversário da Uninorte Eu tô gravando agora no segundo DVD Com participação especial do Mr. Catra Vai ser lançado agora, em dezembro Já tá no estúdio, prontinho Vai sair quentinho Eu espero trazer pro Acre Pra poder conhecer o profundo do meu trabalho A gente tá se comunicando com a galera Através das redes sociais, né? Outra vez o telefone 69-9212-8313 E conta pra mim essa parceria que você tem Com a dançarina aqui do Acre Então, pra mostrar o meu carinho pelo Acre Eu resolvi fazer uma parceria E chamar uma dançarina A Luana Ela tá fazendo shows comigo Vai fazer pelo Brasil, né? Começamos aqui no Norte Aqui no Acre Eu já fiz jogo em Rondônia Na boate que eu toco lá em Porto Velho Vai fazer agora novamente Royal Club Subbar lá Comigo Vai fazer bonitinho E com certeza ela vai estourar junto comigo E aí, Luana Como é que é? Conta pra gente, pô Acho muito boa essa parceria com a Renata Rossi Inclusive que ela é de outro estado Então, ela fica bem melhor ainda Ah, ela dança? É, do toco, ela dança? Não, ela dançou lá Ela também ia dançar não Ai